Olá pessoal, sejam todos muitos bem-vindos ao canal, estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo e eu vou falar hoje delas, das moreias, aonde elas vivem, o que são moreias, viu? Venham todos vocês comigo neste vídeo, vejamos bem, moreias é uma família de peixes e elas não são venenosas, tem distribuição natural alargada nas águas tropicais e subtropicais e temperadas de todos os oceanos, elas vivem entre corais, é isto mesmo pessoal se você gostou do vídeo, peço a você se ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like compartilhe com todos, isto mesmo, ative o sininho para que vocês possam receber as notificações muito obrigado a todos vocês